Hoje a Megassom, com mais de 30 anos, Megassom, que é parte do Grupo Gentil e Alves, tem lojas no interior e tem lojas na capital. E essas lojas, nós podemos dizer com total segurança, que é parte da cultura musical aqui para o estado do Mato Grosso. Mas também nós podemos dizer que não fica só nisso. Há aproximadamente 15 anos atrás, nós construímos a Megassom.com.br, que é uma realidade para todo o Brasil. Porque a Megassom.com.br é uma empresa séria, uma empresa que garante a entrega de todos os produtos que são vendidos. E não só a entrega em tempo hábil, como também a entrega de produto de alto nível, produto de qualidade e também pós-venda que nós proporcionamos aos nossos clientes. É o pós-venda mais seguro, um dos mais seguros do Brasil. Então, Megassom.com.br é a empresa de alta confiança para todos os clientes brasileiros.